A Polícia Federal prendeu em São Paulo 18 suspeitos de envolvimento com tráfico internacional de drogas. O grupo atuava dentro do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. A investigação corre sob segredo de justiça. Ao todo, foram 20 mandados de prisão temporária e 20 de busca e apreensão em São Paulo e em Guarulhos. Os presos são suspeitos de integrar uma organização criminosa envolvida com o tráfico internacional de drogas no aeroporto de Cumbica. Entre eles está um funcionário que trabalha na logística do aeroporto. A polícia também investiga se funcionários terceirizados com acesso à área restrita do terminal têm participação no envio das drogas. No local, a polícia apreendeu uma tonelada de cocaína.